Sr. Presidente, Srs. Senadores, profissionais da imprensa, demais pessoas presentes. Sr. Presidente, não era o meu desejo no dia de hoje, entendendo eu, entendendo perfeitamente, que este assunto já, para mim, se considerava como encerrado. Mas nós precisamos chamar a atenção dos nossos pares para alguns excessos, senador Lindenberg, que podem ser cometidos em nome de um denuncismo puro e simples. Todos nós sabemos da matéria publicada no jornal A Folha de São Paulo. Esta matéria publicou e vem insistindo as suas publicações em relação ao patrimônio do ministro Palocci. O ministro, como todos nós já tomamos conhecimento, que se explicou e apresentou à própria Casa, aqui o Senado Federal e também à Câmara dos Deputados, as explicações em relação ao caso. E todos nós ficamos convencidos, senador Hélio, daquelas informações que tomamos conhecimento. Mas se vermos os blogs e analisarmos as matérias eletrônicas e a própria mobilização feita por alguns dos setores de comunicação, tomamos conhecimento que esse setor, alguns deles até vinculados à oposição, insistem em republicarem a mesma matéria. Por esta razão, senhor presidente, o ministro Palocci, apesar de depois de encaminhar a Comissão de Ética Pública da Presidência da República, a mesma Comissão de Ética Pública, entendendo como suficientes as justificativas do próprio ministro, entendendo que aquelas informações eram mais do que suficientes, como até citei anteriormente. Por esta razão, nós temos que fazer apelo nesta casa. E esses apelos precisam, de fato, serem registrados e tornados públicos para que tenhamos condições não só de permitir a liberdade cada vez mais da imprensa brasileira, como também reconhecer que a imprensa exerce um papel fundamental, mas nós não podemos, de fato, concordar com os excessos que, de fato, estão ocorrendo.